Vem comigo aqui, eu vou mudar de câmera, vou mudar de assunto. Aí é duro também, viu? Na cidade de Nanook, um homem foi preso, suspeito de estupro de vulnerável. Ele cometeu esse estupro, segundo diz a polícia, contra a enteada, uma criança de 11 anos. De acordo com a polícia, ele negou participação no abuso e atribui o delito a uma outra pessoa. Mas vamos acompanhar com o Fantoni, vai contar essa história pra gente. Nicomédias, no final de semana, uma equipe do Conselho Tutelar levou até uma base de segurança comunitária da polícia militar, uma criança de 11 anos. A menina contou que estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto dela. E isso já vinha acontecendo há algum tempo e ela não sabia dizer qual era, quanto tempo. Mas contou como é que esse caso acontecia. Que o padrasto aproveitava, depois que a mãe ia dormir, a mãe assistia a novela, depois ia dormir, e aí o padrasto deitava com ela e praticava os abusos. E ainda ameaçava que se ela contasse, mataria a criança e a mãe. Diante dessa situação, a criança não suportou mais e contou o fato às autoridades que levaram até o conhecimento da polícia militar e aí começou o levantamento de dados. O padrasto, ao ser preso, ele justificou que não é ele que negou veementemente que tenha feito esses atos, que tem até um bom relacionamento com essa criança, mas que o suposto autor desse crime de abuso sexual contra essa criança de 11 anos pode ser o pai biológico dela, que mora em montanha no Espírito Santo. E ele já abusou da irmã dessa vítima. Por essa razão, poderia ser ele. Mas a polícia conduziu o homem à delegacia e o colocou à disposição da justiça para as investigações e a criança vai ser assistida por uma equipe do Conselho Tutelar e mais o setor psicossocial da Prefeitura de Nanuque. Fantone Pesso para o Balanço Geral, Nicomédi. É aguardar a investigação, né, Fantone? A polícia coloca uma coisa no boletim de ocorrência, coloca a versão de quem está acusando e coloca a versão do acusado, do suspeito no caso. Ainda não é acusado, né? Suspeito de cometer. E aí é a polícia que vai investigar isso aí. Eu sei que só o fato de a gente estar falando de estúpido e vulnerável aqui já nos incomoda, porque semana passada a gente falou disso aqui. Aliás, nas últimas semanas temos falado disso aqui, né? A quantidade de crimes que estão sendo revelados no contexto da família aí, um enteado de 11 anos. É a acusação, né? Ele é suspeito disso. Vamos aguardar o desfecho que vai ser. Você acompanha isso de perto aí, Fantone.